Música A frente fria que entra pela fronteira com o Uruguai já causa chuva no sul do estado. O final de semana dos gaúchos vai ter chuva, declínio das temperaturas e sol. O sábado amanhece chuvoso em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Pode ter ventos fortes no centro-norte gaúcho. Na fronteira com o Uruguai o tempo melhora a partir da tarde. Ventos frios provocam a queda das temperaturas no decorrer do dia. A mínima em Bagé vai ser de 6 graus. Chuva na Grande Porto Alegre, a máxima fica entre 19 e 21 graus. Na capital mínima de 11 e máxima de 20 graus. Domingo a frente fria se afasta, mas ainda chove em parte do nordeste. Apenas pela manhã as temperaturas despencam e pode gear na fronteira com o Uruguai. O início da próxima semana vai ter tempo seco e muito frio. Domingo às 4 da tarde, no Beira-Rio, acontece o Clássico Grenal de número 382 pelo Brasileirão. Em jogo, a permanência de Silas no Olímpico. Nos últimos clássicos pelo Campeonato Gaúcho, uma vitória para o Grêmio, outra para o Internacional. 2 a 0 no Beira-Rio e 1 a 0 no Olímpico. O momento é melhor para o Inter. Quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e a quarta posição na tabela. 100% de aproveitamento com o técnico Celso Rotti. E para melhorar, vai jogar o Clássico em casa. A situação tricolor é bem complicada. O Grêmio ocupa a 18ª posição no Campeonato e ainda não conseguiu vencer desde a retomada pós-Copa. Precisa urgente de um resultado positivo para respirar no Brasileirão. Mas favoritismo é uma palavra que não combina com o Grenal. A gangorra é a tradição no futebol dos Pampas e muitas vezes o Clássico inverte posições. Quando se trata de clássico, ainda mais contra o Inter, é um campeonato à parte e a motivação, independente da posição que você ocupe, ela vem por si só. Diferente do Grêmio, que precisa da vitória e vai a campo com o time principal, o Inter ainda tem uma decisão na próxima quinta-feira pela Libertadores da América. E por isso deve enfrentar o rival com o time misto. O Internacional tem jogadores de muita qualidade e os jogadores considerados reservas. Fizeram uma grande partida contra o Flamengo e Clássico não tem isso não. Clássico é clássico e mexe com o coração da torcida. E certamente vai fazer um belo espetáculo na tarde de domingo no Beira Rio. Vai tranquilo, na paz, sem violência, cante, grite, pule e faça desse Grenal 382 uma festa inesquecível. No próximo bloco, uma exposição de arte abstrata da América Latina no Museu Iberê Camargo. O Viva Leitura 2010 recebe até o dia 2 de agosto a inscrição de trabalhos de incentivo à leitura, promovidos em diferentes lugares do Brasil, através de bibliotecas, escolas e sociedade. Os projetos devem ser inscritos pelo site ou enviados pelo correio. Os vencedores recebem o prêmio de 30 mil reais. Legenda Adriana Zanotto